Música O teleférico hoje está no Merius Country Bar e Restaurante em Rancho Queimado, aprendendo a preparar o Guimês. Bom, esse prato não tem dificuldade, né, Dona Marlise? Eu acho que a parte mais difícil é socar a batata com o repolho. Então, mãos à obra! Música Bom, vamos finalizar o prato então, né, Dona Marlise? É só misturar? Sim! Vamos lá! Música E está pronto o nosso Guimês! Música Marlise, direto aqui do Merius Country Bar e Restaurante em Rancho Queimado. E a gente vai saborear acompanhado de um produto aqui da terra de Rancho Queimado, que há mais de 100 anos é feito aqui, né? O restaurante Pureza, quem não conhece, olha só, há mais de 100 anos feito aqui em Rancho Queimado. Chega de papo? Sim! Vamos provar? Vamos! Vamos lá! Música Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui por Rancho Queimado e aproveitado as nossas dicas do teleférico de hoje. Lembrem de acessar a página www.telefériconatv.com.br, lá tem todos os episódios, curtam a nossa fanpage, compartilhem as matérias que vocês gostaram. E lembrem que todo sábado tem teleférico e agora é logo após a propaganda eleitoral, a 1h50 da tarde. A gente se encontra sábado que vem. Beijo, até lá! Música No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro, tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessário uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado nick de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos, além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Música A vida no campo é tão boa, desde pequenininho aprendi a gostar. Subia no trator agrari, escondido imitava meu pai trabalhar. Tratores Linha 500 Agrária. A nova geração de uma família de muita tradição. Portal da Colina em São José. Um loteamento com infraestrutura completa e pronto para construir. Lotes de 360 a 1.100 metros quadrados. Financiamento direto com a loteadora ou pela Caixa Econômica Federal. Adquira seu lote com IPTU 2014 pago. Portal da Colina. Uma realização Costa Sul Empreendimentos Imobiliários.